Olá, bem-vindos a nossa aula de inglês. Estamos tendo várias vídeo-classes, né, pessoal? Esse trimestre está um pouco mais curto, né? A gente acabou tendo duas vídeo-aulas seguidas, mas vai dar certo. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar direitinho. Então, hoje, nós vamos falar sobre Unity 14. E eu queria fazer algumas perguntas para vocês. A gente vai conversar sobre o clima. Nós vamos ver algumas expressões, alguns tempos climáticos, ok? Então, vamos lá comigo. É isso que diz aqui no título da nossa unidade. Então, a gente vai observar aqui que ele está mostrando quatro climas diferentes. Sunny, rainy, windy and snowy. E aí, vocês acham que o pessoal está com roupas apropriadas para cada um desses climas? Eu acho que sim, né? When it's sunny, she wears a skirt and a simple shirt. When it's rainy, you have boots, a raincoat, umbrella. That's very good. When it's windy, windy, você precisa de uma jacket, wearing some pants, alright? And when it's snowing and very cold, you need to wear a coat, alright? Maybe a cap to protect your head. Então, a gente vê aqui que dependendo do clima, eles estão usando peças de roupas diferentes. Então, pessoal, vamos ler o que elas estão conversando para a gente entender. Então, aqui não é um diálogo, é uma descrição do que está acontecendo nessa cena. Na segunda, a gente tem aqui. Aqui embaixo, tem assim. E na última, ele fala o seguinte. Então, gente, no início de cada uma dessas frases, dessas descrições, ele fala como é que está o clima. How is the weather? Então, ele explica como está the weather, que é o clima. Então, aqui. Sunny and hot. Então, sunny vem de sun, tá? Então, é algo ensolarado. No segundo, ela fala. It's a rainy day. O que está caindo aqui do céu nesse momento? Lots of water. Rain. Então, o dia é chuvoso. Aqui, a gente vê aqui o desenho do vento. Então, it's windy. Wind é vento. Então, windy é algo que está muito ventoso, certo? E o último. Snowy and very cold. Então, a gente vê aqui, ó. Que snow é neve. Então, snowy é algo que está nevando. E também fala que está very cold, né? Muito bem. Então, vocês devem lembrar aqui as peças de roupa que a gente já viu. So, she's wearing pink shirt, pink skirt, and white t-shirt. Aqui, para descrever o da Roberta, ele fala sobre the beautiful dress, bem aqui, the rain coat, and the yellow umbrella. É esse aqui de cima. Essa aqui de baixo são as yellow boots, tá bom? E aqui, quando a gente está falando do William, ele descreve brown jacket, certo? And jeans, blue jeans. E por último, a gente tem aqui o do Jack, wearing a blue sweater, um casaquinho. Pants, isso aqui, and boots, certo? E aqui em cima, pessoal, para proteger a cabeça do frio também. Que o cabelo só falta congelar. He's wearing a cap. Então, agora, nessa atividade, eu vou explicar para vocês e vocês vão concluí-la em casa. Porque é uma atividade de pintar, tá bom? Vocês têm que ver as cores e as partes do vestuário e ver qual vai ser mais adequado. Mas, para isso, eu vou explicar para vocês o que está sendo pedido. Então, vamos lá. Listen and practice. Essa é a página 114. Então, ouça as frases e repita e pinte as imagens nas cores mencionadas. Então, eu vou ler para vocês cada uma dessas frases e vocês devem repetir aí em casa. Em seguida, identificar a peça de roupa de quem eu estou falando e a cor. E pintar de acordo com a cor correta, tá bom? Então, iniciando aqui com o John. Então, como é que ele está falando? I am John. Pessoal, então vocês lembram do que a gente viu no quadrinho anterior, o que é sweater e o que são pants. Vocês voltem à aula caso vocês não estejam lembrando. E as cores vocês já conhecem, red and blue. Aqui ele fala Então, o Toby só está usando uma peça de roupa. É ela que vocês devem pintar. Pessoal, uma coisa importante que eu não posso deixar de falar são essas palavras que estão destacadas. Que são os pronomes pessoais. Então, aqui eles estão falando Então, aqui eles estão falando my sweater, tá? O John está falando dele e da roupa dele. Então, quando eu digo Eu sou o Ana e essa é a minha camisa eu digo em inglês I'm Ana and this is my t-shirt, tá? E aqui é quando eu estou apontando para o cachorro It's Toby This is Toby It's sweater Então, é o sweater dele. O it's a gente só vai usar para animais, tá bom? E coisas, dependendo da situação. Então, vamos ver como é que ficaria aqui embaixo. We are Sally and Ben Our sneakers are black Então, aqui eles dois estão falando das coisas deles. Então, quando estamos falando nós Nós somos Sally and Ben E os nossos sneakers, que são os tênis são dessa cor aqui, black, certo? Então, our eu vou usar para nosso, certo? Então, mais um exemplo She is Nancy Her skirt is brown And her jacket is red Is red, sorry Então, aqui eu estou apontando para ela She is Nancy Ela ali, tá bom? Então, her skirt is brown And her jacket is red Então, skirt é essa daqui E a jacket é aquela que ela usa para se proteger do frio, tá? Então, o her eu vou usar quando eu estiver falando dela É algo que é dela, tá bom? Aqui, ó You are Sam and Patrick Your socks are blue Nesse caso, é como se eu estivesse apontando para eles e falando deles, tá? Então, vocês são Sam e Patrick E as suas meias são azuis Tá? Então, aqui o your A gente utiliza quando é o seu Apontando para aquela pessoa Aqui também fica do mesmo jeito Só que é no singular You are Kate Your dress is pink Então, o dress é essa única peça de roupa aqui Que ela está usando, tá bom? Aqui embaixo He is Mike His shorts are green His t-shirt is orange Então, a gente está falando agora de um menino Então, quando eu uso he Eu vou utilizar o his É dele Então, as peças de roupa dele Então, a gente tem shorts Né? Very, very straightforward E t-shirt A gente também viu A t-shirt Da primeira personagem lá Que está em sunny and hot E aqui temos They are Jane and Sheila The raincoats are gray Então, a gente está apontando para elas, ó Lá Elas Aquela peça de roupa delas É gray O raincoat Eu também já falei o que é Na página anterior Certo? Entendido? Então, a tarefa de casa é essa Então, para a gente praticar melhor Essa parte dos pronomes Vamos relacionar Essas colunas, tá? Então, a gente tem aqui Letters A, B, C, D, E, F, G E aqueles pronomes correspondentes A cada um deles Então, por exemplo A gente viu Quando o John falou I am John My T-shirt Letter C He A gente tem o His Letter D O She A gente tem o Her Que é ela e dela O letter E Que é o It Que a gente usa para coisas e animais Faz ser o It's também Super parecido O F O F Letter F Que é o We Nós Eu e mais outra pessoa A gente usa de Lisa O Our And letter G Que é o último que sobrou Their Então, é para ele Eles Sempre no plural E deles Então, mais um exemplo Para a gente praticar Certo? Same page 155 A gente vai completar Essas frases Com estes pronomes aqui My Your His Her It's Our E their Certo? Então, vamos lá We are good students Então, se eu estou utilizando aqui O We Eu estou falando De nós Né? A gente Então, eu falei que Quando a gente utiliza o We A gente vai usar o Our Então, Our Teacher Is Mrs. Clark Então, nós somos bons estudantes Nossa professora Nosso professor É o Mr. Clark Letter B They have two sons Então, ó Aqui ele está falando Que eles têm Dois filhos E que o nome deles Tá? Então A gente vai utilizar O deles No caso Falando das crianças Então Their names Are Mark And Philip Letter C She Is wearing A red dress Então, aqui, ó A gente está falando De uma mulher She Então, como é que ficaria? Her shoes Are black Então, ela está utilizando Um vestido vermelho E os sapatos dela São pretos Um vestido vermelho Então, ela está utilizando Um vestido vermelho Então, ela está utilizando